Líderes palestinos convocaram manifestações para expressar sua ira nesta sexta-feira depois que os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como a capital israelense. Em Hebron, Belém, Jericó e perto de Nablus, as forças israelenses responderam às pedras lançadas com balas de borracha e gás lacrimogênio. Manifestações eram esperadas no mundo muçulmano após a oração do meio-dia. Todos os olhos estão voltados nesta sexta-feira à Cidade Santa e, em particular, à esplanada das mesquitas, onde milhares de fiéis irão rezar. O terceiro lugar mais sagrado do Islã cristaliza as tensões entre israelenses e palestinos. Os líderes palestinos consideram que a decisão americana condiciona as negociações sobre o status de Jerusalém, uma das questões mais espinhosas na busca por uma solução ao conflito entre israelenses e palestinos.